É, daí voltaram comigo. Tá, tá. Oi, gente. O que aconteceu? Finalmente consegui fazer o menino dormir. Conseguiu fazer ele dormir? É, meu amigo. Aham. Olha só, o Gabriel acabou se tornando um grande pai. Já que a Eva não quis mais o bebê, o que eu tenho de sobra pra ele é o meu amor. Não é? Bom, Luiz Mário, mudando de assunto, eu quero que saiba que a sua irmã Helena sai dentro de alguns dias daquela clínica. É mesmo? Finalmente. Ah, que boa notícia. Enfim, uma boa notícia entre tanta coisa ruim que tá acontecendo. É. É bom saber que a minha irmãzinha conseguiu vencer o seu vício no álcool. Oi, opa. Aí, como é que você fez pra fazer o Luizinho dormir? Ah. Eu fiquei duas horas no colo. Oi. Olá. Como vai, Gabriel? É um prazer te ver. Igualmente. Luiz Mário? Oi, priminha. Oi. Como é que tá? Bem, bom, deve estar estranhando muito a minha visita, mas tem uma coisa que deve saber. Claro, fala. A Cláudia me confirmou que a filha que a Rosalda tá esperando é sua, Luiz Mário. Você é o pai daquela criança. Olha aqui, gata selvagem. Você não vai amamentar sua filha? Escuta como ela tá chorando. Até quando vai deixar essa menina chorar? Ah, não. Eu não pensei que tivesse um coração tão mau. Nem eu faria uma coisa assim. Não. Definitivamente você ficou louca. Pirou de vez. Você vai ter que sair daqui com essa menina. Porque se ficar, vão matar vocês. Eu acho isso horrível. Eu vou dar leite pra ela. Já passou a hora que você disse, Cláudia. Não podemos continuar esperando. Ai, meu Deus, estou muito angustiada. É verdade. Não podemos esperar mais. Agora mesmo temos que saber onde ela está. Olha a hora, gente. Senta, Luciana, por favor. Você tem certeza do que disse? A filha que a Rosalda tá esperando é mesmo minha? Bom, Luiz Mário, a própria Cláudia me contou. E também me pediu que não te contasse nada. Luiz Mário, agora mais do que nunca você tem que se aproximar da Rosalda. Você tem que vencer qualquer obstáculo que te separe dela. E por essa menina, vocês precisam ficar juntos. Eu vou... Eu vou ficar com a Rosalda. Isso mesmo. Bom, quando eu sair de casa, ela não tinha votado das compras. Mas já deve estar lá. Você vai comigo? Claro, vamos. Tchau, Gabriel. Tchau, Guilherme. Meu coração diz que aquela noite em que vi o Silvio junto com ela no quarto daquele hotel... Não aconteceu nada entre eles. Desculpa. Ela parou de chorar. Eu dei leite bem morninho pra ela. Eu não sei como você foi capaz de não querer alimentar sua própria filha. É verdade que ela está louca? Parece que sim. Não quis amamentar a menina? Você está louca mesmo ou está fingindo? Parece que não está ouvindo. Ela está assim desde que deu a luz. Se para completar ela ficou louca, melhor para todos nós. Assim será mais fácil eliminar essa pirralhinha. Você ouviu? Vão matar sua filha, menina. Isso não te dói, não? Você não se importa que matem esse anjinho? Olha, olha, reage. Eu posso te ajudar a fugir. Não vou fazer isso por você. Porque afinal de contas eu não te suporto. Eu faço isso pela menininha. Você está me ouvindo? Olha, tudo bem. Se não quer, não precisa ir agora. Mas amanhã bem cedinho você tem que sair daqui com a menina. Agora só fugindo você vai poder salvá-la. Tomara que a Cláudia e o Bruno voltem logo com notícias da Rosaura. Assim será, Dona Cruz. Fique calma. E a Aninha, Samuel, eu não quero que a menina saiba de nada do que está acontecendo. A Aninha está dormindo. Nem sabe o que está acontecendo. Será que é a Rosaura? Boa noite. Luiz Mário? Você outra vez aqui? É, Dona Cruz. Outra vez aqui. É a terceira vez que eu venho. Só que agora o que me trouxe foi um motivo completamente diferente. Eu já sei que a menina que a Rosaura espera é minha filha. Mas como a Cláudia me contou hoje no escritório e eu contei para o Luiz Mário. Mas então o senhor é o pai do bebê? É isso aí, eu sou o pai do bebê. Eu quero que a Rosaura saiba que conta com todo o meu apoio. Que todo o meu amor vai ser para essa menina. Luiz Mário, a Rosaura não está. Ela saiu esta tarde para fazer compras e olha que horas são e ela ainda não voltou. Como ainda não voltou? Isso não é possível. A Dona Cláudia e o Bruno foram da parte na polícia. Mas será que ela não está dando à luz? Eu estou com mau pressentimento. Eu acho que minha pobre Rosaura está passando algum perigo. Gisela. É verdade o que a Camélia me disse? Que a Rosaura não quis amamentar a filha? É verdade, seu Patrício. Eu nem acredito que ela faça isso. Ela está muito quieta, não reage, não diz nada. Só repetiu algumas vezes que a menina não era filha dela. E que o filho ela perdeu quando caiu do cavalo. Ela ficou louca? Parece que sim. Deram queixa do desaparecimento da Rosaura? Sim, já temos. Vão procurar por todos os hospitais. Esperaram muito tempo para fazer isso. Não vem dizer o que temos que fazer ou não, Luiz Mário. Você nunca se preocupou com a Rosaura, então você não tem nenhum direito. Não seja palhaço. Eu me preocupo porque a Rosaura é a mulher que eu amo. E além disso vai me dar uma filha. Luciana. Desculpe, Cláudia. Eu não pude ficar calada. Quer dizer, que você é o pai da filha da Rosaura? Isso agora não importa. O importante é que a minha pobre neta pareça sã e salva. Se acontecer alguma coisa com a Rosaura, eu vou morrer. Fique tranquila. Eu morro. Será que a Rosaura não foi para a casa dos seus irmãos? Calma. Claro. Claro, é provável que seja com eles. Qual é o telefone da Maria Júlia? Esse telefone me assustou. Pronto, alô. Maria Júlia? Aqui é o Luiz Mário. A Rosaura está aí? Aqui? Não. Faz tempo que aquela ingrata esqueceu dos irmãos. Nem vem visitá-los. E o Ivan e a Karina sabem de alguma coisa? Não. Mas o que foi? Já deu à luz? Não, a gente não sabe nada. A Rosaura está desaparecida. Você não quis amamentar sua filha, Rosaura? Não é minha. Eu não tenho filha. Não é minha. Leve essa criança. E entregue essa criança à verdadeira mãe. Você é a mãe da menina, Rosaura. Por que todo mundo quer me atormentar? Por que todos estão mentindo? Eu estou me sentindo mal. Eu não sou mãe dessa menina. Eu perdi o meu filhinho. E o meu pai também. Destruíram a minha casa. Estragaram as paredes. O Luiz Mário foi embora. Me abandonou. A Eduarda Arismen e Demar. Ela me mandou para a cadeia. Me acusou de ser nada. E eu nunca roubei ninguém. Ela ficou louca. Rosaura ficou completamente louca. Camélia, acabei de comprovar. A Rosaura perdeu o juízo. Não acho. Com certeza deve ter sido choque emocional por ter sido sequestrada e pelas circunstâncias em que ela deu à luz. O que temos que fazer é tirar esse bebê dela o quanto antes e botar essa selvagem na rua. Assim evitamos que ela perceba que está aqui. Rosaura perdeu o juízo por nossa culpa. Pelas situações emocionais que ela viveu. Está confusa. Acha que a menina não é dela. Se ela ficou louca definitivamente ou se só está transtornada temporariamente... A verdade é que isso não me importa, Patrícia. Amanhã nós entregamos a menina para o Carlos. Ela desaparece para sempre. E a gata selvagem, por mim, que fique trancada no manicômio pelo resto da vida... Mas o que você está fazendo aí parada? Você já amamentou a menina? Você tem que levá-la... Antes que o seu Patrício e a dona Camélia acordem. Se você não quer a menina... Então entrega ela para o pai ou para a dona Cruz para que ela seja criada pela dona Cláudia. Mas você tem que levá-la agora mesmo dessa casa. Porque a menina aqui corre perigo. Ela não é minha filha. Ela pode ficar aqui. Será que além de louca, você ficou surda? Você não entende que se a menina ficar aqui, eles vão matá-la. Você é a mãe dela. Precisa salvá-la. Vamos. Vamos, você tem que sair daqui antes que eles acontem. Vamos. O que houve? Eu não sabia que você não tinha vindo dormir aqui. Não, eu não vim dormir. Eu só vim trocar de roupa e já vou. Fiquei a noite toda esperando que a Rosaura aparecesse na fazenda Arisman de nada. A polícia também não tem nenhuma pista. Absolutamente nada. Não se preocupe. Você vai ver que a Rosaura vai aparecer sã e salva. Deus te ouça. Vai ver. Surpresa! Caríssimo! Maristela! Que delícia te ver. Já estou aqui de volta. Sentiu a minha falta? Patrícia! Patrícia! Patrícia, vem cá! Patrícia, corre! O que foi? O que aconteceu? Ela não está bem? Não. Foi uma coisa pior. A Rosaura não está. Ela fugiu. Ela fugiu com a menina. 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 A gata selvagem fugiu. Ela fugiu com o bebê. Não pode ser. Diz ela! Diz ela! Pois não, senhora. Onde é que está a selvagem? Ela deve estar num sótão com o bebê. Ah, não estão! Então ela fugiu. E a porta do sótão não estava trancada com chave? Não? Você é uma estúpida. Uma estúpida de marca maior! Como a Rosara ficou louca depois do parto. Eu não pensei que ela pudesse fugir. O que vamos fazer agora, Patrício? Não podemos perder a calma. Se a Rosara ficou transformada, mesmo que fique vagando com sua filha pelas ruas, não dirá que nós a mantivemos presa. Ela não vai se lembrar. Você não é o meu bebê. Meu bebê. Eu perdi o meu bebê. Ele nunca nasceu. Você não pode ficar comigo. Eu não sou sua mãe. Não, eu não sou sua mãe. Eu estou perdida. Eu não sei onde estou. Teobaldo! Teobaldo! Onde será que esse menino se meteu? Esse meu netinho me deixa louca. Esse travesso já sumiu outra vez. Que coisinha mais linda. Que criança mais linda. Eu gosto muito de bebês, mas eu só tive uma filha. Eu posso pegá-lo. Mas que gracinha. Que criança mais linda. Como se chama? Como pai? Mas que coisa mais linda. Que gracinha. Que formosura. Que coisa mais linda. Quanto tempo tem? Moça, onde foi parar a mãe? Moça! Moça, vem pegar seu filho. Moça, não me deixe aqui com seu filho. Volte pelo amor de Deus. O que eu faço com essa criança? Volte aqui, menina. Venha pegar seu filho. Ei, menina. Volte para pegar seu filho. Pelo amor de Deus. Volte para pegar seu filho. Ai, meu Deus. E agora o que vou fazer com esse bebê? Eu terei que chamar para a polícia. Deuvaldo! Deuvaldo! Onde você está? Ela tá, menina. Não chora. Será que está confuso? Ai, senti tanta sua falta nesses dias na Itália. Estava louca. Queria terminar o desfile e voltar para você. Queria te ver. Fico feliz que tenha dado tudo certo. Realmente, fico muito feliz. Você merece. Mas temos que conversar. Olha, vou deixar vocês a só. Ai, Gabriel, desculpa. Eu não te cumprimentei. Não, não. Tudo bem. Adorei te ver. Tchauzinho. Eu vou para o escritório. Estou tão feliz. Estou cheia de planos. É, mas sabe, acho que primeiro... Você precisa resolver o seu problema com a Eva. Tem que conseguir que ela dê o divórcio para que você fique livre. E assim possamos nos casar. Eu vou te fazer tão feliz, Luiz Mario. E sabe o que eu quero? Hum? Eu quero uma cobertura, assim, grande, 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 em frente para a praia. Eu preciso... Eu quero que a gente... Eu preciso que você deixe de fazer planos. E me escute. Mas que sério... Que sério que você está. É por causa do filho da Rosaura? É que não é só filho da Rosaura. A minha prima Luciana confirmou... Que eu sou o pai do menino. Bom... Da menina, porque é uma menina. Eu sou o pai. Luiz Mario, ouve muito bem o que eu vou te falar. Mesmo que a Rosaura... Vai te dar uma filha. Eu não quero que isso seja motivo para nós dois interrompermos nossos planos de casamento. Você não pode continuar pensando em se reconciliar com ela. Ela tem a sua vida. Tem o seu marido. Hum... Acho que ele se chama Patrício. Sei lá. Além disso, ela tem um romance com o Silvio. O próprio Silvio me contou. Isso não importa, Maristela. Isso não importa. Sim. Isso não importa. Agora, o importante é que a Rosaura está desaparecida. Desde ontem. Maristela, estamos com medo que a Rosaura tenha luz por aí, num hospital. Sozinha. Imagina, sem a família dela. Sem mim. Eu vou ficar louca de tanto desespero. A minha neta não aparece. Passou a noite toda fora de casa. Mas não fique assim, Dona Cruz. Isso lhe faz mal. Tente se acalmar um pouco. Rosaura deve estar bem. É que ela estava nos últimos dias de gravidez. E temos medo que tenha dado a luz na rua. Bom, mas nesse caso, alguém a teria socorrido. Então, por que ela não aparece em nenhum hospital? Por que a polícia não conseguiu encontrá-la? O meu filho já sabe que a Rosaura está sumida. Sim. O seu Luiz Mário passou aqui toda a noite. E só foi embora para se trocar. Onde estará, minha neta? Não fica assim, Dona Cruz. Calma. Mas... E a Aninha? Ela sabe o que está acontecendo? A menina foi hoje cedo para a escola e não está sabendo absolutamente de nada. O Ivan e a Karina chegaram. Vocês sabem alguma coisa da minha Rosaura? Não, não sabemos nada. Por favor, contem alguma coisa. Nós só soubemos pela mamãe que... Luiz Mário ligou ontem à noite e disse que a Rosaura desapareceu. Pois é. Saiu para fazer compras e não voltou. E vocês não sabem absolutamente nada dela? Nada. Todos estamos muito nervosos, pressentindo o pior. E o que me dá mais medo é que a Rosaura está grávida. Minha Nossa Senhora Aparecida, proteja a Rosaura. Grabeira. Talvez ela já tenha dado à luz. Senhor, amiga. Ai, meu Deus... Eu amei. Quase a Rosaura, notar a Rosaura... 담al a Rosaura, não vai ficar com a ajuda. Vamos, meu Deus... Peço a Rosaura. Não vai ficar com a luz com a luz com a luz. Tem largamente. É que a Rosaura já vai estar lá em luz com a 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 luz. Eu estava com dores. A minha barriga! Minha barriga! Aquela mulher disse... Minha filha! Minha filha! Minha filha! Minha filha! Roubaram! Roubaram minha filha! Minha filha! Minha filha! Roubaram minha filha! Roubaram minha filha! Minha filha! Minha filha! Minha filha! E agora? O que eu faço com esse bebê nos braços? Meu Deus! Delbaldo! Delbaldo! Vem logo aqui! Ai, menino! Onde você se meteu? Eu fiquei te chamando um tempão! Eu tava jogando bola do outro lado do parque! Meu Deus! E esse neném? Você achou esse neném? Uma moça deixou ele nos meus braços e saiu correndo! Ai, vovó! Essa era o nome de jornais! Se a polícia aparecer aqui, vai pensar que a senhora roubou o bebê! Ai, não me assuste, menino! Eu não sei o que fazer! A mãe colocou ele nos meus braços e saiu correndo! Eu gritei, mas ela não me deu atenção! É melhor a gente ir pra casa para que a mamãe nos diga o que fazer com esse bebê! Sim, sim! Vamos logo antes que chegue a polícia! Vamos! Minha filha! Onde está minha filha? Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Onde está minha filha? Eles roubaram! Socorro! Socorro! Dá licença! Por favor! Senhor, roubaram minha filha! Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Por favor! Moça! Moça! Roubaram minha filha! Me ajuda! Por favor! Alguém me ajuda! Senhor! Roubaram minha filha! Roubaram minha filha! Por favor! Me ajuda! Roubaram minha filha! Roubaram minha filha! Quem roubarou sua filha, senhora? Não sei! Eu não me lembro! Levaram! Tocorro! Tocorro! Por favor! Em que hospital deu a luz? Será que ela não ficou no hospital? 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 Não! Não! Eu não dei a luz em nenhum hospital! Eu não sei onde minha filha nasceu, mas roubaram ela de mim! Roubaram! Tiraram minha filha de mim! Calma! 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 Olha, você... Você está pensando mesmo em deixar de ser modelo? Não! Eu não penso em deixar, Guilherme! Eu já deixei! Mas... O meu desfile na Itália foi meu último trabalho como modelo! Meu último! Sabe, acabaram as fotos, as passarelas e a televisão para mim! Agora, a única coisa que eu realmente quero é... É me dedicar a ser esposa! Ah, Maristela! Por favor! Mas por que insistir no casamento se você já não teve sorte uma vez com o Silvio? Você é modelo! Hum... Guilherme! Escuta! O meu casamento com o Silvio foi uma experiência! E eu fui feliz enquanto durou! Mas quando acabou a paixão, acabou o casamento! E agora o Silvio e eu somos os melhores! Os melhores amigos do mundo! Eu não me arrependo de nada! Absolutamente de nada! Nem de ter me casado com o Silvio, nem de ter me divorciado! Mas sabe de uma coisa? Tem uma coisa aqui no fundo que me diz que o meu casamento com o Luiz Mário será diferente! Será para a vida toda! Não, não, não! Por Deus! A esposa dele é Eva! Não quero assinar o divórcio! Não insista! Guilherme! Mais cedo ou mais tarde, Eva vai ter que dar o divórcio! E o Luiz Mário vai se casar comigo! Ah, não! Ele ama a Rosauro, a Maristela! Ele está muito apaixonado por ela! E muito mais agora que ele sabe que ela vai ter uma filha dele! Você entendeu? Guilherme, por favor! Luiz Mário me disse antes de sair que a Rosauro está desaparecida desde ontem! É bem possível que não apareça? Que ninguém saiba onde deu a luz ou onde está? Não sei, não sei! Meu Deus! Como é possível você falar assim, Maristela? Por favor, Guilherme! Eu não sabia que você era tão insensível! Que coisa! Como pode ser tão indiferente com um bebezinho que ainda nem nasceu? Como pode ser assim? Não, Guilherme! Quer dizer que você está então... Não, não! Não é o que você está pensando! Não! Mas eu só vou falar uma coisa para você! Nem essa filha que a Rosauro vai ter... Nem mil bebês recém-nascidos... Farão com que eu mude tudo isso que eu sinto pelo Luiz Mário! Eu quero me casar com ele! E quero ser a dona do seu coração! Mamãe, mamãe, a vovó achou um bebê! Ah tá, menino! Me deixa em paz que eu estou varrendo! É verdade! Uma mulher louca deu um bebê para ela! Então é verdade! Onde você arranjou esse bebê, mamãe? Uma moça me entregou lá no parque! Fui levar o teu baldo para jogar bola! E apareceu uma moça com cara de louca correndo, me entregou o bebê e foi embora! Como você foi capaz de pegar essa criancinha, mamãe? Sabem que tremenda confusão a gente pode se meter se a polícia souber? Vão acusar a gente de roubar esse bebê! Zônia, não me angustie mais do que já estou, meu Deus! E o que vai fazer com essa criança? Eu não sei, eu não sei! A mãe deixou ele comigo e saiu correndo! Nós temos que devolvê-lo! Mas para quem? Olha, é melhor irmos à polícia e contarmos tudo! Sim, vamos para a polícia! Alguma notícia da Rosaura? Nada! A polícia continua procurando, mas não há pistas! A Terra não pode ter engolido a minha neta! Ela tem que estar em algum lugar! Desculpe o pessimismo, mas acho que aconteceu alguma coisa com a Rosaura, senão ela teria ligado! É, é verdade! Se a Rosaura estivesse bem, ela já teria ligado para avisar! Não falem essas coisas na frente de Dona Cruz! Vão deixá-la mais nervosa do que já está! Sim, não podemos perder a calma! Rosaura aparecerá mais cedo ou mais tarde! Deus fará este milagre! Ah, eu atendo, eu atendo! Alô? Sim, sim, sim! Aqui é a casa da Rosaura Rios! Sim! Como? Claro, claro, claro que eu entendo! Mas ela já deu à luz? E como é que está o bebê? É, mas como assim perdeu? Não! O quê? Ah, isso não é possível! Luiz Mário Arismendi, eu estou indo imediatamente! O que aconteceu com a minha neta, Luiz Mário? O que disseram? A polícia! Mas onde estão a Rosaura e a menina? Deixem ele falar! A polícia ligou para avisar que encontraram a Rosaura! Encontraram ela sozinha, sem a filha, numa rua e ela estava meio perdida e não lembrava de nada! Não, não pode ser! Mas onde está o bebê da minha neta? Quando foi que ela deu à luz? A menina está perdida, Dona Cruz! E a Rosaura está em um hospital e disseram que ela praticamente não se lembra de nada, que está muito abalada! E sabe que hospital é? Sim, eu sei qual é! E vou para lá agora mesmo! Eu também! Eu também! Por favor, filha, quando souber de alguma coisa... Fique tranquila, mamãe! Eu te ligo! Eu te ligo! Não com Deus! Eu fico aqui com a Dona Cruz! Calma, calma! Fique tranquila, Dona Cruz! Tudo vai dar certo com a bênção de Deus! Por que não rezamos? Centro Médico! Rosaura! Oi, irmã! O que aconteceu, meu amor? Obrigada por terem vindo! Me conta, o que aconteceu? Eu não lembro de nada, tia! Eu só lembro que eu saí para comprar umas camisolas! Eu não lembro de mais nada! A minha mente está tão confusa! Mas onde você deu a luz, Rosaura? E cadê a neném? Eu não sei! Eu não consigo lembrar com clareza! Eu só lembro que eu estava com a menina nos meus braços! Mas, de repente, tudo ficou escuro na minha mente! Eu não lembro de mais nada! Eu não lembro o que aconteceu com a menina! Rosaura! Eu já sei que a menina é minha filha! A sua tia Cláudia contou para a Luciana e ela me contou! É muito importante que você tente se lembrar, por favor, o que fez com o bebê! Eu não sei! Eu não consigo lembrar! Eu não consigo! Eu não consigo! Rosaura! Rosaura! Tenta se acalmar! Consegue fazer isso! Você consegue! Vai! Tenta se lembrar! Por favor! Tenta! Você perdeu o bebê? Perdeu a nossa filha? Você tem que fazer um esforço! Você tem que lembrar onde foi que deixou a neném! Não consigo! Eu não consigo! E a criança? Será que morreu? Não! Não! A menina não morreu! Eu tenho certeza que ela não morreu! Tenho certeza! Não! Não! Mas por que será que... Shhh! Mas por que será que desapareceram, a Rosaura e o bebê? Eu não sei. Eu não sei. É tudo muito estranho. Primeiro, a Rosaura desaparece. Ninguém sabe nada dela. E quando a encontram, já deu à luz. Mas não está com o bebê dela. Mas onde ela teve a filha? É um mistério que só a Rosaura vai poder esclarecer. Se a menina não está com ela... Bom, deve ter ela deixado em algum lugar. Mas onde? Onde a Rosaura deixaria a menina? É muito estranho. Ela deve ter ficado louca para ter abandonado a menina. Ela sofreu muito com a perda do primeiro filho. E olha, esse bebê ela estava esperando com a maior ilusão do mundo. Eu sei. Eu sei. Estive perto dela durante toda a gravidez. O que ela mais sonhava era com o nascimento da filha. Alguma coisa muito grave deve ter acontecido para que o bebê não esteja com ela. Queira Deus que essa menina esteja bem onde estiver. E que estejam cuidando e protegendo ela. Eu não sei o que eu fiz com a nossa filha, Luiz Mário. Eu não sei. Eu não sei. Não, não fique assim. Com certeza você está muito confusa. É melhor tentar descansar agora. Fique calma, tá bom? Você vai ver como vai se lembrar de tudo. É, meu amor, a Karina tem razão. Fique calma. Eu posso pedir um favor? Me deixem sozinha com ela. Sim, claro, claro. Meu amor, vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo. Deus te abençoe. E conte comigo, Marinha. Obrigada. Eu não quero que você se sinta sozinha. Eu não quero que você se sinta desprotegida. Você tem a mim. Tá bom? Eu... Eu tenho uma coisa importante para te dizer. No momento de ciúme, eu cheguei a pensar que a sua filha poderia ser de outra e não minha. Mas eu sei que isso foi um erro. Por que você me ama? Eu sei que o seu coração pertence só a mim. Bom, agora eu sei que... Você não seria capaz de ter alguma coisa com o outro homem. Não, Luiz Maria. Eu nunca me entreguei a outro. Nem ao Patrício, nem ao Silvio. Não, por favor. Nem fale, Luiz. Por favor. Não fale. Agora não, tá? Eu perdi a nossa filha. Eu não sei o que eu fiz com ela. Eu não sei se a deixei abandonada. Eu não sei onde eu dei a luz. Eu não consigo me lembrar de nada, Luiz Maria, de nada. E a senhora acha que a minha irmã, Rosaura, está louca, doutora? Eu não usaria esse termo. A paciente simplesmente... Bom, ela está atravessando uma fase de conflito na vida. Os desequilíbrios psicológicos podem ser passageiros. Minha sobrinha estava grávida, doutora. O que pode nos dizer sobre o bebê? A dona Rosaura foi trazida a este hospital pelos policiais. Lamento muito informar que, ao chegar aqui, estava sozinha. É possível que o bebê esteja morto. O que pode nos dizer sobre o bebê? Filha, vamos juntas à polícia e contamos que uma moça com cara de louca me entregou o bebê lá no parque. Nada disso. Eu não quero nada com a polícia. A polícia, não. Por que não, filha? Acha que eu não tenho medo que pensem que eu roubei essa criança? Filha, se formos e contarmos como foi, vão acreditar. Não, mamãe. A polícia, não. Uma vez eu já fui presa por práticas ilegais da medicina, eles já têm a minha ficha. Você acha que se formos lá com a história de quem nos deram essa criança, eles vão acreditar? Vamos ter que inventar outro jeito para devolver essa criança. Mas como? É um anjinho. Não tenho coragem de colocá-lo na rua. Definitivamente você ficou louca, mamãe. Só uma velha como você vai pensar em pegar um filho dos outros. É que eu jamais imaginei que a mãe ia sair correndo. Dá aqui essa criança, dá. Eu acho que conheço essa menina. É sim. É a mesma criança que eu ajudei a nascer ontem. Do que está falando? Teobaldo, vá para o seu quarto. Eu quero saber o que vai acontecer com o menino que deram para minha avó. É uma menininha. E não pergunte mais nada. Vá para o seu quarto, já! Lembro muito bem dessa roupinha. Eu ajudei aquela mulher a dar à luz ao bebê ontem. E me pagaram bem por isso. Filha, se você conhece a mãe, devolve para ela. Pelo contrário, mamãe. Eu não vou devolvê-la. Como? Mas filha, não podemos manter esse bebê aqui em casa. O pouco dinheiro que a gente tem não dá para nada. Exatamente. Por isso, mamãe. Esta criança significa milhares e milhares de dólares.